Bom, pessoal, como prometido, mais um vídeo do canal e mais uma vez com o Capita. Seja bem-vindo mais uma vez, Capita. Agradecer ao Magnus Futsal pela liberação. Sigam o Rodrigo aqui nas redes sociais, que tá bombando lá. Bom demais ter você aqui. Alicate, bem demais. E aí, como é que tá? Hoje eu tô zero. É? Vou pegar tudo. O Rodrigo, eu achei que ele deu uma deitada em você no pênalti. Ah, não me lembro de cima. Ele foi bem pra caramba. Aquele pênalti no meio ali, vai abrir muito. É que se você deu dica, Andy, se você não fala nada e vem normal, é que ali cavar ou no chão você ia pegar, você ia pegar. Só que como ele falou, ah, não sei o quê, o goleiro já se liga. Tá fazendo alguma coisa diferente. Te deu um toque. O rebatedor agora, Cabeu, é o seguinte, 10 shows de cada um. Como a gente bate de lado diferente, então nós vamos fazer 4 de seguida, 4, 3, 3 e aí a última 3 e 3. Tá bom. É bom que o outro descanse também pra não bater 10 fotos de seguida. Tá bom. Fechou? Fechou. Que isso? Ah, não, em cima de você. Não, 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 não tem como pegar. Não, 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 não tem como. Tu acha que eu pegaram essa bola? Não, não, não tem como. Bota o replay aí. Eu pegaram essa bola, velho. Você me ensinou que tem que fazer gol, você me ensinou isso. Então, cara, mas só você, tinha que ser nós dois. Ferrou. Nossa, assim, olha essa bola. A bola de fora isso aí. E aí, Alicard? Não é possível, mano. Não é possível o quê? Acabei o seguinte. 11h07 já, mano. De quatro, você fez três, é que você não fez, você quase derrubou a trave. Não, foi bonita da trave, que pecado. Não, todas foram bonita. Vai meia, meia, trave, vai. Então, mas como é que vai entrar essa disputa? Não, você tá acostumado. 11h07, eu tô acostumado. Aqui você vai guardar dois. De quatro, três, mas só guardar dois, não adianta. Não, tem mais seis chutes ainda. Mas você vai fazer cinco? Não, agora eu vou começar a dar 360, agora eu vou começar o pessoal do skate, mano. Então, vai. Bólico! Sim, mate! Essa tava é um fetil, cara. Aff. Caramba, meu. Bola fez assim, você pegou, mano. Fez curva, ele pegou. Foi. Se você não fizer essa, já pode... Eu preciso fazer essa. Começa a ajoelhar. Tô no meio, cara. Gostei muito no meio, mano. Tem dia que não vai, não adianta. Ou você tá no dia inspirado ou não tá. Tá, mas contra mim seus dias não tão sendo inspirados, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Cabeça 11h08, hein? Tô contra você, hein? Ai, ai, ai. E aí, elicate? Fica ali, elicate. Vai ali. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Tchau, tchau Até o negócio Tô fazendo catimba comigo hoje Que golaço Nossa Foi igual 13 e 9 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Quanto tá? 3x10? Você tem que errar as três ou fazer as três. Se eu fizer uma só, você já é o campeão. O que eu já sou? Campeão, 4x10. Ele não entendeu que ele tem que ficar ali ainda. Você não percebeu que o chute dele só vai lá? Mas não sei o que acontece, eu não chego. Ele não chega, ele falou que não sabe o que acontece. Não tem como ele chutar lá. Olha aí, olha aí. Não, fica aí, não vai pra lá. O Falk, não fica aí, não vai pra lá. 15x10. Olha lá. Não, você tá brincando, né? Não, não, não. Aí você tá brincando. Bora, últimas três, hein? Tá 13x10, né? Quê? Não tá 13x10? Como que você vai conseguir empatar? Não sei, vale dois. Bora. Começa a puxar o saco dele também não, viu? Pega lá, bateu na trave, entrou. Aqui. Bateu na trave, entrou. Valeu como chute, bateu na trave, valeu como chute. Infelizmente, você falou isso. Imagina se entra o desespero. 16x15, alicate. Como que... Cara, você tá insistindo numa coisa que não existe, cara. Existe, sim. Eu vou editar depois, quando você for embora. Eu vou fazer dois gols no alicate. Pegaço. Beleza, Falko. Obrigado, mano. 16x15, mano. Deserperdei por meio, mano. Alicate, monstro. Bom demais ter você aqui. Com certeza você vai voltar muitas e muitas vezes. Obrigado, hein, mano. Eu e o Devo, uma janta pra vocês dois. Siga aqui o Alicate nas redes sociais, gente. Cabeça. Olha o foco. Obrigado. Siga aqui a Magno nas redes sociais, o Rodrigo nas redes sociais. Parabéns, né? Obrigado. Quer passar, quer dar uma pincelada de tudo o que aconteceu? Não, cara. Confiança, né? Falta. Pênalti é pênalti, né? E aí no rebatedor você me deu umas dicas que eu gostei. É, mas aí você fez as dicas e eu não. Mas deixa eu falar com você, você falou sempre pra ele. Entra na cabeça do goleiro, cara. E eu entrei a ele, cara. E eu saí atrás muito, fiquei correndo atrás e perdi a confiança. Não, aí quem tá na frente, pô, jogar na frente é muito mais fácil. Bate fácil, né? Não, se ele acertar com força e sair do goleiro, não chega. Só quase chega. Cabeça. 16 a 15 e meio, tá bom. Tá bom pra caramba. Tá ótimo. Eu queria saber como você chegou nesse 15 e meio, mas tudo bem. Não, porque tinha uma pontuação. Quando batesse no branquinho do rebatedor, era 1,75. Eu fiz duas vezes. Tá bom, pô. Foi bom pra caramba. Vocês não viram. Mas foi bom pra caramba.